Obrigado por me convidarem para almoçar. Vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês. Que porra é essa? Ninguém convidou o senhor. Eu não tenho culpa de vocês terem péssima memória, viu? Era só o que me faltava. Nem na nossa casa a gente tem sossego. O que vocês vão almoçar? Espero que seja algum dos meus pratos peculiares. Seus pratos peculiares? Acho que não. Como assim não? É assim que vocês tratam o convidado de vocês? Quantas vezes temos que dizer que não convidamos o senhor, hein? Eu não tenho culpa de vocês terem amnésia, viu? Dá pra você fazer o grande favor de cair fora daqui? Não acredito que vocês estão me expulsando. Eu sou a pessoa mais importante de todo o universo. A pessoa mais importante do universo? Até parece. Só por causa disso, Eu não vou convidar vocês para a minha festa de aniversário seus seres inferiores. E não adianta vocês ficarem suramingando, viu? Ninguém mandou vocês desrespeitarem o poderoso troll. Eu, hein? Devíamos trancar as portas e janelas pra não ficar entrando esses malucos na nossa casa. E aí E aí Obrigado.